Salve, salve! Tirem as crianças da sala, o Rock Goal está no ar, né? Boa noite, mano. Pois bem, Paulo, amigos da MTV, e já que o meu nome foi ventilado, cá estou eu para esquadrinhar um amplo leque de constatações pormenorizadas. Estamos aqui diretamente do gramado Rock Goal, começando mais um vlog. Estou aqui com o meu goleiro, o goleirão Luquinhas. É isso aí. Os caracacena aí, ó. Só qualidade, qualidade técnica, que o Rock and Roll também tem pelado, né? A gente é brasileiro, pô, brasileiro joga bola. Então fica ligado que a gente vai mostrar aqui tudo, tudo o que está rolando, não é não? A gente vai ser campeão, vamos nessa. Vai ser campeão, vamos nessa. Olha aí, olha aí, olha aí, chegou a 0-1, broga, homem, velho. Chegou a 0-1, broga, homem, velho. O centro é grande. O Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. Somente. Agora sim, tem dois tipos de jogador, tem o jogador que vem com a camisa fodida e tem os caras uniformizados, né? Tá ligado, tá ligado. Olha aí, porra, bicho. Vira aí, vira aí. Junior Tyson, 69. É o bicho, vai ao bicho. Olha, o jogador preparado, ele vem, claro, 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 patrocinado aqui, olha. Haneke bancou aqui esse menino. Show de bola. Eu e a 0-0 bronca ali. 0-0 bronca todinho. Olha aqui, jogador que é jogador, tem que ter o quê? Tem que ter a latinha, né, cara? Tem que ter ali. Vamos embora. 1, 2, 3. Vou fazer o gol desse otário aqui, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Jogador técnica, virou pro gol. Uh, que bola ruim do caralho. A bola é ruim, o jogador é não. O delivery da felicidade aqui, olha. Os caras não brinquem serviço, não. Tem o quê nesse delivery aí, amigo? Meu amigo, é só cerveja, é só cerveja. É só isso que importa, é só isso que importa. Chegou ele, o Mito, o Grande, o Rochedo, Thioguinho e Vitor. Aí, ó, o Nego. Vamos aqui, a nossa contratação, a nossa contratação, o grande atacante Rafa Emery. Diretamente para o futebol, olha aí, ó. Falar o que quiser do time da Leni Nils, mas tem a contratação estrangeira. A única, a única, a única. Abre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, para nós, co. Aí, uma coisa aqui, é verdade, estrangeiro ou só? A hora a rugada é nossa. Jogador, é jogador. E aí, Vitor, o que é que você ia falar sobre o jogo de hoje? Queria falar que eu nem comecei a jogar, já tô foda. Tô aqui com a Platônica, a Platônica veio em peso aqui. O único time com a tia líder vocalista. Chega, aí. E aí, galera, como é que tá a expectativa pro jogo? Acho que a gente vai grande, tem um amor de essa partida. E se Deus quiser, vai tudo dar certo. Tudo dá certo. Aí, tá descansando aqui, vai jogar calmo, pra no final pegar a Lady Nils. A expectativa é que a gente vai massacrar a Lady Nils na quinta rodada. Que é isso, velho, que é isso. Poupa aí. É isso, Rocking Goal. Forte cinco contra a Zero, contra o Bob Tyson. É, muito jogo, já tá 1x0 já, meu amigo. Primeira vitória aqui, ó. Os caras tão confiantes pra caralho. Confiantes pra caralho. Denúncia, Cauê, roubou minha chuteira. Olha aqui, ó. Pé descalço, meu amigo. O cara traiu duas vezes, o cara foi pro time da Zero Broca. Depois de ter prometido ir pro time da Lady, e ainda roubou minha chuteira. Roubou a chuteira, rapaz. Ele tá armando uma armadilha. Armadilha, armadilha, armadilha. Cauê, Cauê. Dá pra prejudicar o time. Dale Seattle, agora é o jogo da Seattle, vamos lá. Seattle e Platônica. Contra quem? Zero Broca, Zero Broca? Zero Broca? Ei, eu não sei quem eu vou trazer, pô. Meu coração tá dividido. Meu coração tá dividido, pô. O GPC é propião. Ele correu de pé direita e merendo, oh, nossa! Eixi, Maria. Uma palavrinha aqui. Como é que foi o jogo, sua experiência apitando esse jogo agora, esse clássico? Tranquilidade, tranquilidade. Zero faltas, zero faltas. Zero faltas, jogo limpo. Jogo limpo, jogo limpo, jogo limpo. Chegou a música aqui, chegou a música. Chegou a música. Guitarista, por favor, um solinho para os front, um solinho para os front. Dei na reira, dei na reira. Um solinho para os front. Aí, ó. Chegou, chegou a grande hora. Valeu, valeu, Seattle. Próxima vez. Próxima. Vejo vocês aí no próximo jogo. Zero bronca? Zero bronca. Veja o segredo. Chegou a hora. Chegou a hora. O time da Lady Newton. Fabian James. Joan, nossa contratação. O galego, Ed Sheeran. O Ed Sheeran de Recife. O Vitor tá fazendo a chuteira. Vai ficar eu e ele no banco. Tô passando as tadeiras. Eu vou jogar, pô. Vai jogar? O Vitor já foi por coisa lá. O Vitor vai ficar só de Starry, só de Starry. Man, eu sou arma secreta, man. Eu tenho que entrar depois. Vitor ainda vem a falada. Bora, Vitor. Bora, Vitor. Vixi Maria. Vixi Maria. Aí é ruim. Aí é ruim. Luta vai agarrar pra caralho. Vai agarrar pra caralho. Meu Deus do céu. Vai vir a mesa quatro. Vitor. Rafa e Mary. Tocou pra João. Ui. Quase. João. Vixi, meu time tá muito cansado, velho. Meu Deus do céu. Foi empate. Dilem as crianças da sala. E agora o Festival Canelada receberam o mundo. Lady Newton. Contra McFly. A gente perdeu outro jogo. Outro jogo vai agonhoso. Foi o primeiro, mas já foi o suficiente pra me entregar o nosso melhor jogador. O nosso melhor jogador. Eu tô aqui bebendo. É, já era. O melhor que ela tá triste. Aprende-se. Jogador contundido, jogador contundido. Jogador contundido. Jogador contundido. Esperou contá-lo. Jogador contundido. Jogador contundido. Falta. Feliz que além de Newton ganhou o jogo. O jogo grato tá aqui, ó. Foi pro gol. Foi pro gol. E aqui, ó. Nosso artilheiro. Tive que ir pra resolver, né? Foi pra... Tiguei pra fazer a gol. Na área. Fui pra lá. Fiz dois gols. E vem mais aí. Pra ser campeão. É, e nós estamos aqui com você. Lançou o Maxinho. Tentou o gol. Tentou bater direto. Que golaço. Tá na rede. GOOOOOOOL. Fez o gol que Pelé não fez em dobro. Porra. Ei. O caneca. O caneca é nosso, cara. O caneca é nosso. Mostra o que tem dentro. Mostra o que tem dentro. E aí, Xeno. O que você acha do resultado? Roubado. 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 Tem gente aqui que nem toca, né? É, os caras nem toca. É, pô. Joga no sub-vite do esporte. Sub-vite do esporte, é. Tyson, 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 Tyson. O que você disse sobre as acusações de que o time tá roubando? Infelizmente, os times não tiveram a capacidade de... Um confronto justo, limpo. A gente ganhou nas quatro linhas. Nós temos o artilheiro. Artilheiro, artilheiro, artilheiro. Artilheiro, artilheiro. Artilheiro a época, exatamente. Eu podia entrar na lei de Newton, não é mesmo? Mas tudo bem, tudo bem. Na próxima, na próxima, tá contratado. Além de ter a defesa menos vazada, não sofremos nenhum gol, papai. Eu entrei com quatro minutos e fiz dois gols. Primeiro que a gente vai ter, que a gente vai ter, que a gente vai flexionar a outra camisa, porque essa da próxima, vai ter que ter um estrelinho aqui, tá ligado? Porque é chato ser campeão, meu papai. Papai, foi tudo. Corre que é o Balbittal. O que é o presidente da banda, Balbittal, que acompanhou? Porra, que homenagem, que homenagem, puta que pariu. Caramba, velho. A menina é o nosso talismão. É o talismão. Ei, amor. Que bonito, que alegria, que beleza. É campeão. É campeão. Da história que isso piora. Foi pior do que o do Corinthians. 2005, 2006. Foi pior. Eu vi Demetrio pagando os juízes a mais. Vou cortar, não. Não pode falar isso, não. E aí, Demetrio, assim, ó. Valeu, bom dia, o juiz, ó. Valeu. Ei, escuta a história, conta a história. Como é que rolou? É, Demetrio? No Brasil, é a corrupção. Qual rolou o dinheiro para os juízes, foi? Vai, vai, velho. É o Balé. É o Balé. Não tem mais. Muda o time de preto. Não é o de preto. Não tem mais de preto. Mesmo a quatro, mano. Eu prometi uma caixa de cerveja para Yuri para ele abrir. Sabia. Então ganhasse. Então é campeão. Eu queria, pessoal. Eu vou ouvir ele, velho. Eu vou ouvir ele, velho, na mão dos juízes. Eu vou ouvir ele, velho. Cinco em dia, pedei ele. Cinco em dia. Eu vi. Foda, velho. Foda. Vamos filmar, vamos filmar. Olha aí, ó. Quem está tudo acelerando a banda. Olha isso, olha aí, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, velho. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. E agora temos aqui a banda patônica com o Rafael Meseiro da guitarra. É lá. Estável. Temos a mesa quadrinho baixo. Estou com salta. Mostrando aqui, ó. Chuteira de caixa que é da minha banda. Eita. Esse bicho, mas ele vai jogar fora mesmo porque, pelo amor de Deus, né? E uma camisa. Descolou. Para você ver, né? Quando o cara não joga a pelada, a chuteira faz isso rapidinho. Não é? Caiu em toda a sua forma física aí. Acabou-se. Isso aqui já é lixo, pô. Cadê? Onde é que tem o lixo? Quanto é? Leide Newton. Acabou-se.